A grande mudança de sistema que nós precisamos fazer no Brasil é trazer a democracia do século XXI para substituir a democracia do século XIX que nós temos. O que é isso? É democracia direta. Opa! Qual é o sentido? Aí tu falou a língua dele. Não, não, mas veja, qual é o sentido de você discutir imposto, financiamento das políticas e tal, cercadinho em gabinete fechado em Brasília, onde o império é o lobby, é o grupo de pressão, é o dinheiro. Nossa, isso me dá tanto tédio, esse lobby de Brasília. Mas só nós estamos nessa. O mundo inteiro, assim, o mundo avançado, a Escandinávia, a Europa toda, os Estados Unidos, se você vai com a votação, por que demora por ação nos Estados Unidos? Não é por causa do voto de presidente, não. É porque junto com cada eleição, eles botam 50 assuntos para a turma resolver. Aí vamos lá, daqui a pouco vocês vão falar, quem é que decide nos Estados Unidos droga, não sei o que e tal, é o povo. Aí vai ficar em lobby e não sei o que, e o político fica ali, o que é que eu faço? Eu firo a moral popular, eu transgrido as opiniões. Mas faz o óbvio que é perguntar para o povo, né? Pergunta para o povo. E empodera o povo para arcar com as consequências das suas decisões. Tinha que ter um app da democracia, mano. Você abre um app assim, você quer ter um representante, você clica, pum, ele está representando você. Aí todos os votos que ele fizer, conta o peso do teu voto. Você não gostou? Instantaneamente você vai, pum, aperta o botão. Posso anotar essa sugestão? Essa aqui não está nesse livro. Veja, é preciso garantir que a vontade do povo seja protegida pelo sigilo, para que ele não exercite essa vontade sob pressão. Sim. Portanto, mas essa é uma puta de uma ideia. We government, a gente não está usando a expressão em inglês, não é para o pedantismo. É porque não tem uma ou outra. Não tem ainda. We government. We government é exatamente isso. você não faz muito sentido você abrir ou fechar uma empresa com a quantidade de papel, de carimbo e de assinatura que o Brasil exige dos cidadãos. Porque isso é uma loucura. A gente sabe bem. É, claro. Todo mundo sabe bem. Todo mundo sabe bem. E por que todo mundo sabe bem e continua assim? Por quê? Poder, meu irmão. Poder. E é um poder cartorial que a gente herdou do século XVIII, século XVII. Então, é o seguinte, por que eu não posso fazer essa proposta que eu tenho de eu faça um caderno? Porque eu sei que o bombeiro tem que dar uma opinião se o teu prédio aqui pode ter gente, se está tudo organizado. Eu tenho que ter uma opinião sobre a vigilância sanitária, se isso aqui tem para... Ok, então, bombeiro, vigilância, então está bom. Está tudo isso aqui. Então está aqui um caderno em que estão aqui as regras e você vai assinar uma assinatura só dizendo, declaro que conheço... E pode nem ser um caderno, é um aplicativo. Declaro que conheço as exigências e estou afirmando, sob as penas da lei, que estou cumprindo. E acabou, pô. Entregou, valeu, o Estado, ok, meu irmão. 100% das pessoas, eu acredito. O um, né, que falhar, esse é que eu vou punir. Então, ele abre, vai funcionar. E aí o Estado vem depois atrás, no tempo dele, com a lentidão de caga do manco dele e tal, a gente dá checa. Cumpriu mesmo, está falando a verdade? Parabéns, cidadão, vai-se embora. E a maioria esmagadora está cumprindo. Mas não, eu trato o trato sério, que é a maioria, como se fosse o fraudador. Mas isso é por quê? Porque tem por trás disso uma mesa, um carimbo, uma dificuldade para eu vender facilidade. Uma máfia do cartel, né? A máfia do papel. A máfia do papel. A máfia do papel. A máfia do cartório. É, do cartório. Mas é do cartel mesmo. Acaba sendo, né? É, é. É o cartel de cartórios. Cartório, exato. A máfia do cartel. Obrigado.